Um desentendimento no trânsito entre um juiz e uma guarda municipal virou caso de polícia hoje em Campos. A delegacia para onde todos foram levados ficou movimentada durante toda manhã e início da tarde. Tanto o juiz quanto a guarda municipal foram ouvidos pela polícia e deram as versões para o caso. Uma testemunha que prefere não se identificar e também foi ouvida contou o que viu. E o rapaz começou gritando com a guarda e botando o dedo na cara dela, entendeu? Falando que ela não era um nada diante dele e ele ainda deu uns empurrões nela, entendeu? Aí começou essa desavença toda e eu achei ela até calma demais. A confusão aconteceu no centro de Campos. A guarda municipal e o juiz criminal se desentenderam depois que ele se negou a usar o cinto de segurança. A orientação da guarda teria sido dada durante o trabalho que faz no trânsito diariamente. Na delegacia acompanhada do coordenador de segurança e ordem pública do município, ela disse ter sido agredida pelo juiz Glaucenir de Oliveira. Pedi que ele colocasse o centro de segurança para sua própria segurança. Só que ele agiu de uma maneira meio estranha. Disse que não ia colocar, que estava armado e eu automaticamente me posicionei. Não discuti, não fiz nada e fui notificar. Me xingou de tudo que foi nome e disse que ia acabar comigo. É uma situação assim, constrangedora, humilhante. Ele chegou a lhe agredir? Chegou a segurar minha farda, chegou a puxar meu braço e enquanto eu andava ele me xingava. Inicialmente, o juiz da terceira vara criminal de Campos tentou evitar a imprensa saindo por uma porta lateral da delegacia. Depois voltou e disse o motivo de não usar o cinto de segurança. Já passei por vários problemas de ameaça, tenho que zelar pela minha segurança. Se eu estou dentro da cidade, num trânsito é complicado, porque você não tem disponibilidade de você correr e entrar numa via ou outra. Se entrar algum motoqueiro do meu lado, como se faz aí, eu não tenho disponibilidade nem de me jogar dentro do carro porque o centro me prende. No momento ela não disse nada, achei que estava tudo resolvido, como se não abriu. Eu parti, eu vi ela multando. Eu retornei, ponderei novamente com ela, me identifiquei. Ela disse que estava multado e que eu ia ser notificado. Começou a alterar a voz e começou a me chamar dizendo que eu acompanhasse, que ia me levar na guarda municipal. Depois começou a gritar dizendo que ia para a delegacia. Ligou para a guarda municipal e vai dar apoio a ela, que ia conduzir o juiz da delegacia. Eu falei, agora você não vai fazer isso. Quem vai te conduzir sou eu. O juiz disse, ainda que foi agredido pela guarda municipal, os dois já foram liberados. A assessoria do Tribunal de Justiça do Rio disse que reafirma a posição do juiz, que fez exame de corpo de delito e registrou queixa contra a guarda. Ela deve responder pelo crime de desacato. Já a assessoria da Prefeitura de Campos disse que a multa de R$ 127,00 aplicada ao juiz será mantida e que a infração cometida por ele é considerada grave.